MÚSICA Somos todos amantes do futebol, eu, Danado e você temos encontro... Apesar de muita preparação, o jogo de hoje não tem favorito, o que você acha? MÚSICA 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 Começou a partida! MÚSICA 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 E aí, o melhor que nada pode fazer, parar o fundo da região. Confira com você. E aí, o melhor que nada pode usar. Não tem impedimento, não. Gol, total, flex. Invertido de bola, passo de cabeça. Parou com falta. E falta. E aí, o melhor que nada pode usar. O melhor que nada pode usar. E aí, o melhor que nada pode usar. Junta pro gol. Escanteio. Prepara-se para a cobrança. Ele susta pro lado e pro outro e pode cruzar. Chega com a cobrança. Cabelo. Cabelo. Final da primeira etapa. E aí está os números do jogo para você conferir. Resultado parcial. Resultado parcial. Um a um. Um oferecimento de organizações tabajara, o nosso comentarista. Meu comentário é sobre o juiz que esteve muito bem nesse primeiro tempo. Então vamos para mais 45 minutos de muita emoção. Tadelo. 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 uma bola cruzou enxergou o companheiro sozinho e inverteu a jogada passe de cabeça goooool passe é fraco de bola obrigatom da na Tchau! Banco Itaú, feito pra você Pro gol Lateral Barreira formada, porque a falta é perigosa Chegou na maldade Cartão vermelho O juiz manda a bola Ele vem de trabalhar a jogada E ataca mais, pedir ajuda O treinador tá vindo tudo A torcida já pega no pé dele A qualquer momento ele pode Pelo que eu tô vendo, não há distância pra ele Bom, dali eu já vi ele converter vários gols Forçou a tabela E falta O treinador tá vindo tudo Chuta pro gol. Tiro de meta. Isso atrapalha o goleiro. Usou um tiro de meta. Juiz Marcos Coteiro. Prepara-se para a cobrança. Fala com categoria. Falta. E esse cara é sujo. Cartão amarelo. Eles têm que jogar mais na bola. Bom cruzamento. Afasta o perigo. Impedimento marcado. Lateral. E agora os números do jogo. Bom. Para mim o jogo foi bom. Pena. E esse foi o comentário do Júlio César. Muito obrigado. Você analisou o ponto certo do jogo. As principais jogadas da equipe. Um estágio bonito como esse. Eu achei que deveria ter um carrinho maca. Até lá. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada. Tchau. 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 Tchau.